pois é gabi martins lembra da gabi martins pois é gabi ex big brother pois é agora na farofa da gk tem muita gente aprontando outros conhecendo outras pessoas a gabi acabou de revelar uma fera aí um gamer profissional segundo a matéria claro né lá na farofa da gk ela esteve presente no evento e foi vista os beijos com lincoln lao um gamer e ex-participante do de férias com o ex né bom depois de especulações aí né a ex bbb confirmou esse namoro entre eles e falou estamos nos conhecendo melhor há muitas muitos meses já que o pessoal estava esperando nela confirmar isso os internautas já tinha notado a troca de elogios entre eles dois nas redes sociais o que aumentou o rumor aí de namoro né nessa segunda-feira dia 12 inclusive foi o aniversário da cantora e o gamer fez questão de parabenizá-la pois é rolando romance aí vamos ver se o negócio vai para frente né entre tantos é ela que já foi ex do tcherry lembra do cantor tcherry é teve um umas idas e voltas parece maiara lembra da maiara com outro com outro eu esqueci o nome dele lá e agora a gabi com esse rapaz aí que já participou do de férias com o ex bom esperando que dê tudo certo e se você gosta dessa notícia se inscreve no canal deixa o like ativa a notificação e comentem a gente se vê no próximo vídeo